O elemento ar na astrologia corresponde ao espectro mental, ao intelecto, à comunicação e ao intercâmbio, sendo a força motriz dos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. É considerado quente e úmido. Fica abaixo do fogo e acima da Terra, sendo penetrante, difuso e móvel. Nos seres humanos representa a mente autoconsciente. O símbolo do seu elemento é um triângulo apontando para cima com uma linha horizontal através dele. O triângulo ascendente representa que é quente e procura ascender, mas o componente úmido bloqueia a sua subida total. A função do ar é estimular o raciocínio e o intercâmbio de informações. Como todos respiramos o mesmo ar, o elemento também age como componente social, ou seja, de todos os elementos, é o único que somos forçados a compartilhar de uma forma menos controlada. Favorece muito mais a razão e a lógica em detrimento da sensibilidade ou das emoções. Algumas de suas características são transmitir, agitar, mobilizar, comunicar, oxigenar, fomentar, energizar e purificar. Ao contrário da paixão e impulsividade do fogo, o elemento ar prioriza a razão. A mente é o aspecto mais importante e deve ser desenvolvido, nesse sentido os processos de socialização e comunicação são essenciais. Ao se relacionar com os outros, podemos trocar ideias e crescer intelectualmente. Em comum com o fogo, o ar tem um lado expansivo e animado, quase sempre otimista, que serve justamente para se comunicar, sempre em busca de estímulo intelectual, desbravando novas visões de mundo e criando seus próprios valores e ideais a partir da experiência de compartilhamento. Como a racionalidade tem a prioridade, o lado dos sentimentos pode ficar prejudicado, gerando dificuldade para lidar com pessoas muito emocionais, por exemplo. Geralmente pessoas com predominância do elemento ar habitam em suas mentes, se desligando um pouco da realidade e se afastando dos outros. Mas, como o lado social é estimulado e importante, o ar costuma ajudar e apoiar os outros, criando grupos que compartilhem os mesmos ideais e projetos, mesmo com essa necessidade de ficar mais isolado. Na verdade, a pessoa de ar precisa preservar seu espaço, não gosta de ter amarras para pensar e transmitir suas ideias da forma que bem entender. Nesse caso, Gêmeos trata de comunicar, desdobrar e intercambiar, libra de ajustar, equilibrar, harmonizar e socializar e aquário de progredir, revolucionar, inventar, inovar e energizar. Assim como os outros elementos, o ar tem seus extremos, podendo se mostrar como uma leve brisa ou se transformar em um furacão devastador. De todos os elementos, é o mais difícil de prever suas ações e possui uma tendência à instabilidade e imprevisibilidade. O mesmo ar que sopra e refresca, também pode alimentar incêndios e espalhar toxinas. Pessoas com uma grande força do elemento ar tem como foco sempre melhorar as propostas e ideias, trazendo novos conceitos e favorecendo invenções. Antigamente eram classificadas como pessoas de humor sanguíneo. É notório que as pessoas com predominância do elemento ar no mapa tendem a ser mais ativas, sociáveis, falantes, leves, rápidas, curiosas, cheias de ideias, versáteis e interativas. Toda essa energia aérea favorece a intelectualidade, mas por outro lado, temos também o aspecto negativo da comunicação, que aparece sob a forma de fofocas, disse-me-disse, discussões e mal-entendidos. Esse outro lado também pode indicar comportamentos volúveis, duais, distraídos, indisciplinados, apressados, mal feitos e, ou, sem muita profundidade. Assim, a tendência é não criar tantas raízes e não se ater tanto aos detalhes. Sendo pessoas mais desprendidas dos limites do mundo materialismo, o problema é que com isso torna-se mais difícil colocarem suas ideias em prática, já que podem ficar sempre variando seus desejos e opiniões. Como a tendência é se interessarem por muitas coisas ao mesmo tempo, podem não ter força de vontade suficiente para se concentrarem em nenhuma delas e especificamente, sendo muito mais difícil terminar o que começaram. Seus sentimentos não são mostrados facilmente e nem sempre agem conforme falam ou pensam, embora geralmente são os primeiros a questionar alguma coisa. Voltando ao cerne do elemento, é no ar que encontramos todo tipo de ondas de energia, eletromagnéticas, luminosas, sonoras, além de uma infinidade de partículas flutuantes, misturadas a gases em um incrível sistema compartilhado de transmissão e recepção. Toda essa natureza que inspira a conexão é expressada em seus signos, que possuem uma necessidade inerente de se comunicar, criar vínculos sociais e manter uma sintonia social dinâmica. Pessoas aéreas costumam se pautar pelas ciências e, ou, pelas notícias, buscando argumentos verdadeiros ou sensatos e não se deixando impressionar facilmente por ideias sem as fundamentações que considera adequadas. Para essas pessoas, tudo tem que ter uma boa explicação, uma lógica por trás. Não basta idealizar, é preciso estabelecer um propósito. Por isso, pessoas com um peso maior desses signos geralmente têm uma maior dificuldade para a intuição e um apego maior a métricas e a racionalidade. O conflito nesse caso é que como elemento não inspira foco e solidez e é mais afeito à dispersão, algumas ideias e conceitos podem se perder rapidamente. Quando há falta de ar, pode parecer brincadeira, mas quando há pouca predominância do elemento ar, parece que falta fôlego mesmo? Há menos vontade de interagir com os outros e a pessoa pode se isolar bastante dos amigos e das interações sociais. A mente começa a ficar preguiçosa e ela não tem nem vontade de conversar, logo a troca de ideias não existe. Sem estímulo intelectual, não há desenvolvimento da consciência nem a busca por propósitos mais elevados. Quem tem a energia do ar muito baixa, até sente necessidade de socialização e comunicação, mas de forma diferente. Pode ser uma pessoa mais tímida ou retraída, com receio de que suas ideias não sejam interpretadas de forma correta. Procura sempre se explicar para ter certeza de que é compreendido, mas muitas vezes prefere não falar nada. Assim, procura se expressar através da escrita. Viver no mundo das ideias também não tem tanto apelo, pois o intelecto nada mais é do que uma ferramenta para aprender através da prática. Para recarregar o tanque de ar, a pessoa precisa oxigenar sua mente. Sem comunicação e interação, o ar continuará faltando? Uma mente estagnada logo fica sufocada, por isso, é essencial o convívio com outras pessoas que possam estimular seu intelecto. Aquário é o signo das contestações e transmite inovação, ideias igualitárias e quebra de paradigmas, desconstruindo sistemas obsoletos ou muito rígidos, sendo um signo ligado ao inconformismo e voltado para a revolução social, sempre buscando o progresso. É o ar violento, agitado como um furacão, revelando insubordinação, imprevisibilidade, revolução, radicalismo, excentricidade, turbulência e libertação. Há aqui também uma predisposição para a insatisfação crônica, fazendo com que ocorra uma súbita perda de interesse por aquilo que se está buscando, gerando instabilidade e imprevisibilidade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto